fazer uma festinha e não louvar o Criador então o objetivo é esse, sempre foi e não vai mudar então elas treinaram o cântico 120 escute, obedeça e seja abençoado e o cântico 134 imaginem a si mesmo no paraíso então nós vamos observar primeiro os 120 após isso os 134 seria interessante os irmãos não cantarem juntos com as crianças eles não vão querer cantar juntos deixe só as crianças cantarem Tati! Maestro Maestro, gente A Gisele no cabelo Vocês vão ver ela filmada O que é isso aí, não é? Não, é porque é muito bom. Eu já estou batendo o mesmo bom. Seu cabelo vai me chapar. Hum! Não, vai tudo ser. Olha os braços da Gisei. Olha os braços da Gisei. Olha os braços da Gisei. Para entrar no descanso de Deus e sua bênção ganhar. Como uma casa reflite na rocha, o nosso modo de vida será. É importante escutar. Para entrar no descanso de Deus e sua bênção ganhar. Se uma árvore for bem plantada. Para entrar no descanso de Deus e sua bênção. O que é isso aí, não é? Queremos então. É importante escutar. Para entrar no descanso de Deus e sua bênção ganhar. Para entrar no descanso de Deus e sua bênção. Para entrar no descanso de Deus e sua bênção. Emocionada, bichinho. A Biera, vê se ele ia também, né? Era. Neste mundo tão sem paz são poucas as vezes que encontramos motivos para nos alegrar. Muitas vezes somos afligidos por dificuldades e perdas que nos deixam emocionalmente derrubados. Mas nós, servos do Deus Altíssimo, encontramos poder além do normal para superar as dificuldades que nos rodeiam. Por seguirmos de perto os passos de nosso Senhor Jesus Cristo, temos a garantia certa de vivermos em um novo mundo reformado, livre, feliz e em paz. Nossos entes queridos que estão dormindo no sono profundo, despertarão e junto com eles serviremos ao nosso Deus Jeová para sempre. Então, amados irmãos, tenham fé. Jamais duvidem. O novo mundo está sendo preparado. E desde já, você e eu, todos nós, podemos ver o paraíso que Deus prometeu. A gente, as pessoas que estão dormindo no sonoro, não, 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 não. A nossa fé, você e eu, o paraíso que Deus prometeu. Quanto é noção, ao caminhar, o mundo é feliz. A nossa fé, você e eu, o paraíso que Deus prometeu. Um novo momento, sem culpa e amor. A Deus cantaremos de todo o coração. E eu, o paraíso que Deus prometeu. E eu, o paraíso que Deus prometeu. E eu, o paraíso que Deus prometeu. O paraíso que Deus prometeu. Que grande prazer. O paraíso que Deus prometeu. O paraíso que Deus prometeu. O paraíso que Deus prometeu.